Olá, eu sou o Francisco e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É verdade, estou de volta finalmente e hoje vamos fazer aqui um vídeo muito engraçado. Vai ser o Instagram controlar a minha vida por um dia. Vocês vão controlar a minha vida neste dia, hoje é sábado. E vamos começar por escolher a roupa. Eu estava a pensar em escolher entre as t-shirts da Supreme e da Champion. E agora vou meter a votação no Instagram. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever, ativar o sininho e essas coisas todas. Para fazer uma parte do Instagram controlar a minha vida por um dia. Já tirei aqui o print, agora vou publicar. Já sabem, vai durar 5 minutos a votação. Já foi, pronto. Agora vou esperar 5 minutos para ver qual visto. Pronto, malta, já vi que ganhou as camisolas da Supreme e hoje vai ser dia de Supreme para os vistos. Agora vou meter um segundo setório sobre as t-shirts que vai ser entre branca e suzante. E vou acabar de meter agora. Agora é esperar mais 5 minutos. Vamos ver qual é que vai ser o resultado. Bem, já tenho a segunda votação feita. Ganhou a cinzenta por um voto. E agora vou fazer a votação das sapatilhas entre as minhas Easy e a Zuman Race. Vou publicar mais uma vez. Já fui. Agora é esperar mais 5 minutos. Malta, ganhou a Zuman Race. Agora já estão encalçadas, como podem ver. Grande piso. Espetáculo. É mesmo todo. Já agora comprei-me nesse nicarato, por isso já sabem, eu tenho o meu cupom Francisco. Agora outra coisa. O meu cabelo está a ficar muito grande. E está a ficar assim um bocado pouco. Estão a ver? E acho-me que o corte. Vou meter a votação no Instagram a prontar. Como era esperado, ganho a votação de cortar o cabelo. Ou seja, vou cortar o cabelo agora. Por isso, até já. Bem, malta, já cortou o cabelo. Ficou muito fijo. Estou aqui em Santarém. Para quem sabe, estou de Santarém. E agora vou-vos fazer uma pergunta. Vocês querem que eu vá um passeio de bicicletas antigas, aqui na minha terra? Sim ou não? Vou esperar 5 minutos. Malta, estou agora a andar de bicicleta. Isto é o passeio das bicicletas. Visão-nos agora aqui uma praje para beber uma pinga de água. As bicicletas todas. Vamos continuar o passeio. Até já. Estamos aqui agora nas portas que só olha e esta vista. Há viram esta vista? Aqui da minha terra, Santarém. Aí os rios Teres. Aqui a ponte. Isto é uma aula de yoga. Não sei bem porquê. Não, esta aqui é a minha bicicleta. Esta aqui. Uma pastoera dos anos 60. Ali estou mais uma. Temos ali de muralhas. Muralhas. E pronto. É isso. E agora vamos continuar o nosso passeio. É o corredor número 5. Aqui mais outro. É que isto não é fácil conduzir, travar e virar. Se bem que conduzir é travar e virar. Mas pronto. É isso a minha coisa dessa. Mas. É que eu podia ter trazido a elecão. Não. Vou tentar vir por aqui. E aí. E aí. E aí. Estão ali já uns. Aqui estão eles. Não liguem à parte da retunda. E aí estão uns. Já chegámos. Estou a transpirar com o cabo apertadinho. O Nelson. Estou a apanhar aqui. Está ali naquela. As peças estão ali naquela. Tem que ver os outros todos. Até já. Bem malta. Já acabei de almoçar. Agora. Vou meter aqui a votação no Instagram. Se deve ou não ir a uma exposição. Eu iria. De carros. Vou meter agora. Pronto. Já foi. Agora vamos esperar 5 minutos. E vamos ver se voou lá. Ok. Vamos agora. Tivemos o voo de votação. Por isso. Ah vou eu. Até já. O Fiat 500 aqui vem a torre. De pernas para o ar. Aqui está. Estão os meus carros novos. Acabei de encomendar os dois. Ele é o I-124 vai. Asas de Gaivota. Eu nunca conduzi a esta pequena. Coimbra. Pá estou com fome. E a cima da areia. Estava agora no trono passado. Gostado. Estou aqui. Até que louco. Olha aí a quantidade de pano que formos. Isto é uma vida energética. Olha isto. Eu gosto deste aqui. Olha aqui. Este aqui. Este é sózinho. E branco. Deixa-me lá tirar foto aos planetas. É. O que é isso? É. 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 Mas o Herbie acho que era 51. Este é um Herbie em versão 12, o outro acho que era 53. Forge de cor tem um K1 igual a da velocidade freiosa. Lindo-os. Os originais não têm estes guarda-lomas assim saídos, mas ficam lindos. Este branquinho não tem tanto, está lindo. Mas este está muito a giro, eu gosto é... Estas gentes eu não gosto. Mas estes pneus mais largos ficam muito... Este carro é lindo. Fiat 600, 500, etc. O R8 do Di Maria, o ex-jogador de Vinfica, o atual jogador de PSG... Um tal de um Forge GT que me dava ano passado. Um tal de um Forge GT preto. American Muscle em poder. Este é aquele que os americanos não gostam. Um Forge GT. Um Forge GT. Minis. Grande máquina. Ambulância Mercedes antiga. Aqui é uma exposição de Defender. Vou-vos dar agora aqui uma explicação de onde rola. Este é o Série 1, porquê? Por ter ali os Forge no meio das grelhas. Este é o Série 2. Já tem os Forge fora da grelha. Este aqui é o Série 2A. Os Forge já são nos guarda-lamas. Este aqui tem uma cor bonita. Já é o Série 3. Tem umas diferenças nos anteriores. Este tá com a cor Camel Trofe. Este também já é o 3. Este também é o 3. Este é o 3 também. Este é novo. Este é de 2000 qualquer coisa. Este é a versão do Defender Trial. Olha já dos novos. Muito lindo. Este já tem ar-condicionado. Um Range Rover clássico. Gips Trial. Este também é este. Este também é este. Adoro este. Isto é que é fixe. Dados de 2002 anos. Um dia ainda terá um destes. Um RX-7. Um reboco Porsche. Tá bom. É pá. Isto sim. Não. Só com o velho ali. Não. Não. Aqui é a zona dos pós. Fica lá a receber do calor. O bicho já não vai meter a bola com isto. Eu gosto das carros velhos. Olha aí o do ano passado. Já me fotografaste. Nem sabes por onde é que olhes. Nem sabes por onde é que olhes. Nem sabes por onde é que olhes. O mundo perdeu-se. O mundo perdeu-se. E o meu pai anda aqui normalmente. Ele gosta de cagar contigo. Olha para aqui. O mundo está acabado. O mundo está acabado. O mundo está acabado. Olha para isto. O mundo está acabado. O mundo está acabado. O mundo está acabado. Acheню. E aí, o EFF já estava onde passado este. E aí, a Windman. Isto é a Windman. Mas claro... Vamos ver o EFF. Vamos ver o EFF. Vamos ver o EFF. Olhem bem este carro. Já sabes o que é que eu estou fazendo. Esta é a minha próxima compra. Isto é só escolher. É só escolher, olha. Tenho desde Aston Martin. Ferrari. Isto é só escolher. Mais um Ferrari. Outro Ferrari. Outro Ferrari. Ainda bem que deixamos desta merda toda. Eu acho que vou escolher. Isto é um voto. O Diabo. Olhem para este. O Diabo. Fogo Wind. Morcelago. Isto é um mundo de perdição. Isto é só escolher, só escolher. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.